né? De problemas com meditação. E aqui a nossa é super leve, é de teta healing que a gente faz, e aí a gente acaba se conectando, tendo também... Ô Débora! Ai, que bom que você tá hoje aqui. Porém conectada com o corpo, saúde e gratidão. É, faz de tudo, né, Jennifer? Fazer meditação só conectada com o corpo. Fazer de tudo lá, resolver todos os problemas. Pra não ficar focada só com o corpo, né? Que eu comecei com o corpo também. Então, ah, então, o que que eu ia falar hoje? É, com o anjo da guarda. O que que é o anjo da guarda? Eu queria só dar uma introduçãozinha rápida pra vocês, não porque as meninas já que me conhecem, né, do teta, já entendem o que que é o anjo da guarda, mas não existe só o anjo da guarda, o nome que a gente possa usar. Existe um mentor, um mentor espiritual, um amparador, os seres de luz, um guardião, aquilo que você quiser chamar. A gente sabe que no plano espiritual tem alguém que toma conta da gente, e isso é muito maravilhoso, que a gente nunca está sozinha. A gente tem a mania de falar assim, nossa, eu tô sozinha, tô sozinha, Deus me ajuda, tô sozinha. E a gente tem, e falar isso, eu tô sozinha, tô sozinha, faz com que ele fique triste. Porque ele fala, poxa, eu tô do lado dela, eu tô tentando me conectar, tô fazendo tudo direitinho, por que que ela não lembra de mim? Então, o que que acontece? Quando a gente tem um amigo, eu falei até um exemplo que eu dei nos meus stories, imagina se a gente mora na Irlanda, que a gente tem um amigo que a gente ficou sem ver, sei lá, por 20 anos, 30 anos, e de repente ele vai e entra em contato com você e fala, só, tô passando no final de semana na sua casa aí, prepara a cama, prepara a janta que eu vou ficar uma semana. Você fala, ô, o que que é isso? Você nem tá, não lembra mais dele, não tá acostumado com ele, e de repente ele vai falar que vai passar um tempo na sua casa. É a mesma coisa quando a gente tem uma afinidade com um amigo, a gente cuida desse amigo, manda mensagem, liga todos os dias pra gente criar um vínculo mesmo, né? Um relacionamento é isso, é dar amor, é agradecer, é falar o porquê que você tá aqui, é até uma própria conversa, mas o que acontece? A gente fica focado nessa energia do plano 3D, né? Nessa energia daqui, que a gente se pega muito em ter que fazer as coisas, ou eu não tô ouvindo, eu não tô sentindo, tem as pessoas sensitivas sim, mas eu tô falando as outras, a grande maioria não são, mas todo mundo tem uma mediunidade, então é treinar, é criar esse vínculo, é criar esse laço, entender que tem ali uns seres amparando a gente que é muito mágico quando a gente começa a agradecer, porque ele se sente querido. Imagina a sua amiga, por que que você agradece sempre a sua amiga quando ela te dá feliz aniversário, ou quando ela te leva um presentinho e tal? Eles são as mesmas coisas, eles gostam acender uma vela, ter um propósito, né? Levantar com um propósito e ser consistente, é consistente, né? Ter uma continuidade, agradecer, levanta todos os dias, ou de manhã, ou à noite, ou durante o dia, mentalmente, qualquer hora, a hora que você achar o mais fácil, mas ter essa conexão com eles pra poder ficar, criar uma afinidade mesmo, ter um vínculo. Então a meditação de hoje vai ser bem leve, bem tranquila, e no meio dela eu vou deixar uns segundinhos, assim, máximo um minuto, sei lá, vou sentir no meu coração, pra vocês se conectarem com eles mesmos, com ele, e falar, e ver o que que vem, o que que sente no seu coração, confiar, parar de achar que é sempre com palavras, né? Ah, eu vou conversar com uma planta, vai ficar ouvindo o que a planta tem que falar, não é, sentir com o coração. Quais os momentos do seu dia que você permite que venha uma sensação linda pelo seu coração? Sempre a gente tá esperando, ah, é agora, é agora, não falou nada, não tá vindo, não tá vindo nada, a gente cria um efeito de ansiedade, e as respostas, elas não vêm assim, é tudo no tempo certo, da forma certa, da forma que você entende, acredito que você entenda da melhor e mais elevada forma possível. Então vamos lá, vou colocar uma musiquinha aqui, outra coisa que eu ia falar também dos seres, desses seres de luz, assim, quando a gente cria uma afinidade muito legal, a gente, eles vêm pedir ajuda pra gente também, então quando a gente faz aquele projeto, projeção astral, tá dormindo e viaja pra outros lugares, quando tem queda de avião, incêndio, igual que aconteceu os incêndios da Austrália lá, tem esses problemas de enviar energia, como a gente tá num plano físico, quando acontece essas coisas daqui, essas catástrofes aqui, eles também precisam de uma energia do plano físico, então eles pedem ajuda pra gente, se a gente tem uma afinidade com eles, é muito mais fácil eles virem e a gente, pedir pra gente e a gente vai ajudar nos sonhos, nos sonhos, nos sonhos, eita, tá ruim aqui o vocabulário, nos sonhos ou em pensamento mesmo, enviar essa energia pra esses lugares, porque é assim que eles pedem. E da mesma forma, um dia que a gente vai precisando muito, sofrendo muito, da mesma forma que a gente ajuda essas outras catástrofes, eles também vêm pra ajudar a gente num problema muito sério. Mas o anjo da guarda não serve só pra você pedir, 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 ficar naquele efeito de tipo, ai, perdoa, 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 ele serve realmente pra você agradecer e ter essa afinidade como se fosse qualquer outro amigo. Vamos lá então? Eu vou colocar uma musiquinha, arrumem um lugar confortável, se concentrem, fechem a porta, não deixem ninguém encher o saco, se concentrem, então vamos lá, respiram fundo, respiram fundo, fechem os olhos, traz a consciência pro seu corpo, respire, solta bem devagar. A cada inspiração, agradece pelo seu corpo, agradece pelo ar nos seus pulmões, agradece todos os seus órgãos, agradece pela sua casa, todos os objetos à sua volta, agradece aonde você tá sentado ou deitado, imagina uma luz que vem lá do topo da sua cabeça e ela vai iluminando todo o seu corpo. você sente seu corpo todo iluminado e você vai passeando por todos os cômodos da sua casa, daí aonde você tá. como se fosse luz, passa pela sala, agradece todos os objetos, agradece tudo o que tem na sala, se tiver pessoas na sala, se você mora com alguém, agradece por essas pessoas estarem na sua vida e vai passando, vai passando pelos quartos, seja luz em todos os objetos, agradece a sua cama, agradece o guarda-roupa, cheio de roupa, sapatos, tudo o que você tem. se você tá fazendo essa meditação da Irlanda, imagina o tanto de mala que você trouxe e tanto de coisa que você tem agora, agradece. Se você estiver fazendo do Brasil, só agradece as coisas que você tem no seu guarda-roupa, a gente tem muito mais do que a gente precisa, agradece tudo. vai passando pelos corredores, banheiro, agradece a água na torneira, no chuveiro, agradece todos os produtos que você usa, te permite ter um banho gostoso, uma higiene, vai passando, vai para a cozinha, agradece todo o alimento da cozinha. e eu queria que vocês imaginassem como se tivessem um pozinho mágico na mão de vocês e fizessem um abacadabra e joga na geladeira, joga no armário, joga nas comidas. e vamos mentalmente pensar, criador de tudo o que é, que toda a negatividade, toda a toxina desses alimentos, que estejam nesses alimentos, sejam enviados para a luz agora. grá, está feito, está feito, está feito, está feito. e joga esse pozinho mágico em todas as comidas. mentalmente também vamos fazer outro comando, criador de tudo o que é, é comandado. que eu absorva apenas os nutrientes dessas comidas, que tudo o que não serve seja enviado para a luz. grá, está feito, está feito, está feito. agradece todos os pertences da cozinha, volta para onde você está, se você estiver numa casa, num apartamento, se você tiver bichinhos de estimação, plantas, joga esse pozinho mágico em tudo. e volta para o seu corpo, essa energia, essa luz, joga lá para o núcleo da terra, se conecta com a Mãe Natureza, com todas as plantas, cristais, rochas, minerais, água, rio, tudo o que a natureza tem. completa, com essa energia e volta, fazendo o sentido contrário, passando por todas essas camadas de terra, subindo pela sola de seus pés, suas pernas, sobe, alinha sua coluna, traz essa energia para cima, lá para o topo da sua cabeça. e imagina em cima da sua cabeça uma bola de luz linda. Qual que é a cor da sua bola? Pensa numa cola. Depois você vai lá no Google e vai ver o que essa cor significa. Imagina a cor da sua bola e a sua versão que está dentro dela. E você vai subindo, subindo o teto de onde você está, vai atravessando, vai vendo as ruas, os carros, as árvores, tudo ficando pequeno, distante, as pessoas ficando menores. E você vai subindo, subindo, atravessa as nuvens, vai subindo na sua bola de luz, sai do planeta terra, vai viajando pelo universo. Passa por camadas escuras, claras, planetas, estrelas, vai subindo, vai ter uma camada dourada, linda, cheia de pontos dourados. Continua subindo. Lá no alto vai ter uma camada colorida, todas as cores do arco-íris. Você mergulha com a sua bola de luz e ela muda de cor. Ela é gelatinosa. Quando você continua subindo. Lá na frente você vai encontrar a lei da compaixão. Ela é rosa. Ela é uma névoa, cor de rosa. Segue essa névoa, ela vai te levar com todo amor e carinho até um portal retangular. Ele é brilhoso, de muita, muita luz. Entra nesse portal. E lá dentro a sua bola se dissolve. Você se conecta com a sua essência. Lá você vai mais alto. Nesse lugar que não existem pessoas, objetos, animais. Você se conecta com o Criador de tudo que é, com Deus, com o universo, a sua divindade. Respira fundo. Completa o seu coração com essa energia. Continua nesse lugar de pura luz. Queria que vocês se imaginassem em um lugar lindo, de pura natureza. E vocês vão caminhando. Se quiserem imaginar uma praia, imagine uma praia. Se quiserem imaginar um campo. Vão caminhando. E lá na frente você vai ver uma bola de luz. Essa bola se aproxima de você cada vez mais. E você vai fazer o seguinte comando. Criador de tudo que é. É comandar que eu me comunique com o meu anjo da guarda. Com o meu mentor, com o meu protetor, com o meu guardião. Usa a palavra que você se sente confortável. Que eu possa me comunicar com ele. Que eu possa me expressar aquilo que eu sinto. Grato. Está feito. Está feito. Está feito. E continua visualizando essa bola de luz. Se aproximando. E essa sua energia, esse seu pedido. É como se saísse um fecho de luz do topo da sua cabeça. Fosse lá pra cima. Imagina. Saindo, se conectando com Deus. Se conectando com o Criador. Vindo lá de cima um outro fecho. Iluminando essa bola. Então a sua energia vai lá pro alto. E uma energia do alto desce. Iluminando a sua bola de luz. E essa bola vai se aproximando. E aí quando você olha, é o seu anjo da guarda. Respira fundo. Se aproxima dele. Como que ele é? Ele é uma luz? Ele é uma fisionomia? Ele é um sentimento? Ele é só a bola de luz? Ou você só sente e não vê? Não tem problema algum. Agora é a hora de você se comunicar com ele. E eu queria que vocês falassem mentalmente. O quanto vocês agradecem pela presença dele. Diz onde tá guarda, o mentor. Obrigada por cuidar de mim. Me perdoa-se. Muitas das vezes eu esqueço de você. E eu me pego em afazeres daqui do planeta Terra. E eu esqueço de te dar carinho. Te dar amor. De te enviar luz pra você encontrar o seu caminho também. Eu sinto muito por muitas vezes eu te decepcionar. E escolher um outro caminho. Mas eu agradeço. Eu agradeço por cuidar de mim. Por me influenciar da forma mais elevada possível. Por me aceitar do jeito que eu sou. Por me respeitar todos os dias. Eu agradeço por você me amar. E eu gostaria de te amar igual você me ama. E diz pra ele que você ama. Diz eu te amo. Vê o que você sente no seu coração. Sente essa comunicação. Informa se for em forma celular. Informa de sentimento, de emoção. Ou se for uma situação. Se for uma situação traumática. Agradece ele e fala. Eu agradeço aquele momento que eu senti a sua presença. Por ter me protegido. E vê essa situação vindo na sua mente. Aquela situação que você sabe que só podia ter sido seu anjo da guarda. Que te protegeu. Ou aquela situação de dúvida. Que a gente sempre pede auxílio ao plano espiritual. E quando você confia na sua intenção. Você sabe que é ele te ajudando. Agradece-se. Agora eu queria que vocês ficassem uns segundinhos. Se comunicando com eles. Emanando essa energia boa. Agradecendo. Cada um fazendo o seu tempo. Eu também vou ficar aqui um pouco. E daqui a pouco a gente volta. Pelo menos uns 30, 40 segundos. Cada um envia sua energia. Respira fundo. Aproveita. Em paz em paz. Entenc. Provavelmente para mim também. E agora. O que dizem que o seu futuro no é por. Se mantém nessa energia e agora continua visualizando ele, a gente vai fazer o seguinte comando, o Criador de tudo o que é, o Deus, é comandado todas as pessoas no planeta que estejam na mesma vibração que eu agora, que possamos montar uma corrente, uma corrente de luz. Graça, está feito, está feito, está feito, mostrem. Se vocês estiverem sozinhos e puderem verbalizar isso, verbalize. Agora a gente imagina essa energia de agradecimento saindo pelo topo da nossa cabeça, se conectando com todas as pessoas que estão nessa meditação e com todas as pessoas do planeta Terra que estão meditando, que estão se conectando neste momento. Imagina o que a sua mente te permitir de visualização. Se são as pessoas, se é o planeta Terra todo se iluminando, imagina você olhando essa energia e tudo virando uma corrente. Ou imagina de repente esse celular com todas as pessoas que estão conectadas agora com a gente, imagina essas pessoas aqui, imagina essa corrente de luz, todo mundo, ou de mão dada, ou uma nuvem de luz, uma bola de luz, um raio. Segura essa energia, segura, mantém. E vamos fazer o seguinte comando, criador de tudo que é, que toda essa energia, estamos agora conectados, toda essa energia dessa corrente, sejam enviados para todos os seres de luz, pessoas desencarnadas, pessoas que se desencarnaram hoje ou que estejam no plano espiritual e os nossos anjos da guarda. Grata. Está feito, está feito, está feito. Mostra. E agora a visualização, imagina o que é o plano espiritual para você, com todas essas pessoas que já desencarnaram, todos os anjos da guarda recebendo esse agradecimento, esse amor de todo mundo junto. Imagina toda essa corrente de energia chegando até eles. Imagina o rosto deles, imagina a sensação de agradecimento, que geralmente a gente só agradece quem está vivo, né? Não agradece todo mundo que já se foi, não lembra deles. Respira fundo. Agora volta lá para o seu anjo da guarda, se despede dele. Agradece por ele, agradece por ele ter vindo, por ele ter aceito seus agradecimentos, seu amor. Vê se ele te dá um abraço, se ele te fala uma palavra, se ele te dá um conselho, se ele te fala alguma coisa importante. E despede dele. Agora a gente faz o próximo comando. Criador hoje, tudo o que é, é comandado. Que toda essa energia boa, de gratidão, de amor, de generosidade, de troca, seja enviado para todos os meus ancestrais, para a minha família e para mim. Grata, está feito, está feito, está feito, está feito. Mostre. Imagina pelo topo da sua cabeça, um feixe de luz. Imagina todo o amor sendo enviado para os seus ancestrais, sua família, todas as pessoas próximas de você, e chegando até você. Imagina descendo pelo topo da sua cabeça, pelo pescoço, descendo pelos braços, pelo corpo, pelas pernas, chegando até o dedo do pé. Imagina agradecendo a Deus, fala isso é real, eu sou grata, eu sou grata, eu sou grata. Respira fundo, se conecta com essa energia de gratidão, de amor, vai trazendo a consciência para os seus movimentos, vai se movendo lentamente, vai trazendo a consciência para você, e quando estiver preparado, pode abrir os olhos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, Como vocês estão, vão voltando Gente, eu dei uma choradinha, viu? A sombra foi ficando no meio assim, na lateral E eu, ai, preocupada em enviar energia pros anjos Ai, que lindo essa conexão, gente Que coisa mais maravilhosa Mas eu espero que tenha sido bom pra vocês Mantenha isso, faça com que isso fique frequente Pra criar essa afinidade que é muito maravilhoso Quando a gente se conecta com eles Conecta com os seres de luz Com as pessoas que são entes, os familiares Que já se foram, pai, mãe, primo, amigo Aquelas pessoas que a gente conhece que já se foram É muito bom eles serem lembrados Assim como a gente gosta de ser... Chorando rios Tá aí, chorar faz bem Dá uma desafogada É muito bom Como a gente gosta de ser lembrada, né? Por causa do nosso ego Eles também gostam, gente Mantenha isso da forma mais leve Obrigada, gente Que bom que vocês gostaram Que bom, que bom, que bom Grata, grata, grata Vou salvar Vou colocar lá no YouTube Pras pessoas que não viram E eu vou fazer uma enquete Pra vocês voltarem no próximo assunto Da semana que vem Que eu não sei Mas aí Deus vai enviar uma coisa bem maravilhosa Tá bom? Super beijo Fiquem com Deus E até semana que vem E até semana que vem